Gente, passando aqui pra mostrar pra vocês como que eu cuido da minha base de corte. Muita gente me pergunta isso e eu fiquei de gravar um vídeo. E como hoje eu vou fazer isso aqui na minha, então eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso. Eu uso lencinho umedecido, isso mesmo, gente. Lencinho umedecido e água num paninho bem limpo, tá bom? Então, o que que eu faço? Todos os dias eu cuido da minha base de corte. Eu não deixo acumular aquele monte de cola que fica muito chato de tirar. Então, como eu dou aula, assim que termina a aula, que as minhas alunas vão embora, eu já faço isso. Eu pego um lencinho umedecido, passo sobre a minha base e depois eu umedeço esse paninho com água e passo em cima só para hidratar a minha base de corte. Isso mesmo, a base de corte precisa ser hidratada pra ela não ficar muito seca, pra ela não começar a trincar, tá bom? Então, eu faço isso, deixo ela levemente umedecida, vou embora pra minha casa e esse pouquinho de água que fica aqui hidrata a base. No outro dia eu chego e tá sequinha. Eu não encharco o tecido, eu molho um pouquinho, dou uma molhadinha e é isso que eu faço. Então, eu vou descer a câmera e vou mostrar pra vocês agora como que eu faço. Vou mostrar pra vocês algumas sujeirinhas aqui de cola e como sai rapidão. Olha só, gente, pego aqui o meu paninho, meu lencinho umedecido e vou esfregar. Olha só, esses pedacinhos, essas ferpinhas de manta que fica, também sai tudo. Ó, os risquinhos de giz também, que às vezes pega, que você esfrega assim um pouquinho com a tua unha, ó, sai tudinho. E olha só aqui como vai ficando tudo no lencinho. Aí, depois que eu faço isso, eu molho o meu tecidinho branco, passo, eu tô usando o tecidinho branco, mas lógico, não precisa ser o branco, né, gente? O tecidinho limpo, eu quero dizer. Ó, esses pedacinhos de manta, sai tudo. Deixa eu molhar aqui agora o meu tecido, pra gente hidratar, passar aqui em cima, pra vocês verem como essas sobrinhas de tecido, esses pelinhos que ficaram, sai. Olha só, não tem mais nada, ó, aqui ainda tem um pouquinho de cola, vou esfregar aqui com a minha unha. Olha só, gente, fica limpinha. Deixa eu pegar aqui a água e molhar o meu tecido. Olha só, gente, eu jogo aqui um pouquinho de água, tá? Dou essa apertadinha pra sugar bem, olha, não fica encharcado, é só um pouquinho. E passo. Ó, gente, olha isso. Não tem um pingo de cola e é muito rápido, é lógico, eu não deixo ficar minha base toda encharcada de cola, porque senão realmente fica difícil. E eu gosto que todas as aulas esteja tudo bem limpinho, bem arrumadinho. Então, eu gosto de fazer isso todos os dias. Olha o que eu falei pra vocês, os pedacinhos de manta, como vão saindo, alguma sobrinha de cola. Olha a cor que ficou meu tecido. Assim, a minha base fica perfeita, gente. Então, é muito simples, se você sempre fizer isso depois de cada uso, você vai ter a sua base sempre novinha. E esse ato do hidratar dá muita qualidade pra sua base. Então, sempre hidratem a base de corte de vocês. Olha, ela tá levemente umedecida. Deixa aqui no outro dia, quando eu chego, ela tá limpinha e perfeita. Olha, meus amores, então é isso, é dessa forma que eu limpo, que eu trato, que eu cuido da minha base de corte. Eu sempre mantenho elas assim, limpinhas, hidratadas e perfeitas. Gostou da dica? Faz aí também, faz e depois me conta. Você vai adorar isso. Dá um mínimo de trabalho, porque é super rápido, como vocês viram, né? Não deixa a sua base sujar muito. Isso danifica ficar deixando limpar uma vez por semana. Eu acho muito. Eu gosto de fazer desse jeito. Faz aí e depois me conta o que você achou.